Música Olá, muito bom dia! Hoje é dia 18 de maio de 2023, vamos ao nosso Evangelho? Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Senhor Pai Todo-Poderoso, derrama sobre nós porções redobradas do Teu Santo Espírito. Liberta-nos, cura-nos, que sejamos todos iluminados pela Sua luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos. Fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue o seu Evangelho do dia. Evangelho João, capítulo 16, versículos 16 ao 20. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós, porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade eu vos digo, Vós chorareis e vós lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Veja, ele não responde a pergunta dos seus apóstolos. Não responde. Jesus tinha esse modo de atuar, né? Ele sabia exatamente o momento de dizer algo, Aquilo que precisava ser dito. E ele sabia também que a nossa mente humana é muito pequena E tem dificuldade enorme em compreender uma coisa que se chama O tempo de Deus. Deus não raciocina como ser humano. Deus não cronometra o tempo como nós, seres humanos. Deus tem sua própria forma de entregar as coisas ou recolher as coisas em seu tempo. E Jesus sabia. O ser humano tem muita dificuldade. Então não adianta responder essa pergunta. O que é pouco tempo, muito tempo para Deus? Não sabemos. Mas o que Jesus queria? Que nós tivéssemos paciência e perseverança. Isso aí é fundamental. Tá bem? Se você quiser aprender mais, venha para o clube de membros. Vou deixar um link na descrição aqui do vídeo. Ou então clique aí na sua tela. Seja membro que aparece em azul aí na sua tela. Na tela do seu tablet, seu computador, seu celular. Caso você queira participar conosco das orações que nós fazemos. Essas orações obviamente são para todo mundo. Nós fazemos a live para todo mundo. Mas nós gostaríamos que você se inscrevesse aqui no canal. A inscrição no canal é gratuita. E que você inscrito acionasse a sinetinha. Porque muita gente me diz assim. Pedro, eu não recebo a notificação de que entrou vídeo novo. É preciso que você acione a sinetinha. E na sinetinha você marque lá todas. Para que ele te notifique sempre. Tá bom? Outra coisa que ajuda é você deixar um like. Então deixe um like aqui nesse vídeo. Porque o YouTube pensa então. Esse canal é relevante. Vamos notificar a todos. Porque quanto menos like. Ele vai começar a notificar por amostragem. E aí vocês não vão receber mesmo a notificação. Tá certo? Compartilhem o vídeo também com aqueles que vocês amam. Um forte abraço.